Boa noite, a equipa do Gil Vicente, que tem uma entrada difícil no jogo, os primeiros minutos foram difíceis, o Braga conseguiu ser muito pressionante, mas curiosamente até acaba por sofrer o golo que dá este resultado no momento em que estava já a conseguir equiparar-se ao Braga e jogar mais olhos nos olhos com o Braga. Sim, já relatou praticamente aquilo que aconteceu, não tivemos uma entrada boa, também contra um adversário forte, tem uma equipa com uma valia muito grande e entramos a espaços a não fazer aquilo que na realidade fizemos na segunda parte, na segunda parte então entramos diferente, já tínhamos a espaço na primeira e no fim equilibrado o jogo ou estancado um bocadinho mais essa pressão do Braga e alguns ataques, sem permitir grandes oportunidades de golo e na segunda parte discutimos mais o jogo pelo jogo, tivemos algum ascendente em alguns momentos do jogo, mas sempre obviamente em atenção àquilo que é a valia do Braga, que era uma equipa que ia nos criar problemas e depois quando estávamos a acreditar e a pensar que podíamos tirar algo mais do jogo com um golo, sofremos um golo nas condições que foram, a equipa ressentiu um bocadinho, depois continuaram a trabalhar, os jogadores acho que fizeram, trabalharam, deram tudo o que tinham, as coisas não aconteceram, estamos numa fase difícil, em termos de resultados, obviamente que temos todos consciência desse momento, queríamos ganhar, queríamos ter mais pontos, obviamente que hoje era um adversário que nos oferecia grandes dificuldades, mas os meus jogadores lutaram, trabalharam, correram, não fomos eficazes ao ponto de poder fazer um golo no mínimo para poder empatar o jogo. Sente que houve alguma distração da equipa naquele lance que acaba por dar o golo ou acaba por ver isso como natural, atendendo ao lance que foi, uma falta criou até algumas dúvidas sobre para que lado é que seria? Eu não vou avaliar, nem porque menos mais falar dos árbitros, a mim passa-me um bocadinho ao lado. Perguntava-lhe mais na ótica dos seus jogadores, que poderiam ter se distraído daquele momento. É normal, quem está lá dentro, nós cá fora sentimos, toda a gente sente, e quem está dentro a trabalhar e a prestar o seu esforço, obviamente que sente nitidamente, e houve um sentimento ali de revolta, no bom sentido, obviamente com a falta marcada naquele momento, em que posteriormente dá o golo, e os jogadores obviamente perderam alguma concentração naquele momento, porque acharam nitidamente que a decisão não foi a melhor, mas não me cabe a mim avaliar isso, nem contestar, nem pouco mais ou menos, não é a minha forma de dizer, mas é natural que acontecesse algum momento de desconcentração no jogo, por causa dessa situação em si. Não acredito que tivesse havido em outras situações de jogo, eu acho que eles tiveram um comportamento bom, trabalharam, o Braga fez um golo, foi mais eficaz naquilo que foi o jogo, não criou grandes oportunidades, exceto aquela do Vitinha, que é uma oportunidade boa e flagrante de golo, de resto o jogo foi dividido, mas na segunda parte, a primeira parte no início, o Braga teve mais força. Dizia-nos há pouco o Vítor Carvalho ali no relevado que a equipa tem a maturidade de um grupo que já se conhece bem e que não é deste ano, grande parte dos jogadores já vem do ano passado, e que o grupo percebe a dificuldade do momento. Hoje, quando a equipa se foi despedir dos adeptos, foram vistos alguns lenços brancos. Pergunto primeiro ao Ivo se entende que os adeptos façam isto em virtude do que é o momento e dos resultados, e por outro lado, se isto que o Vítor Carvalho diz em relação ao grupo e ao compromisso do grupo para consigo, é uma garantia de que as coisas têm que melhorar. Eu não tenho nenhum título conquistado a nível de campeonato de Portugal, nunca fui campeão, nunca ganhei uma taça, mas tenho algum percurso e alguma história como treinador, aquilo que as minhas equipas fazem, eu acho que o meu trabalho fala por si. Obviamente tenho que admitir que neste momento as coisas não estão à medida daquilo que queríamos, daquilo que são as expectativas das pessoas, em relação àquilo que há manifestação dos adeptos, é uma situação normalíssima, eu respeito porque quando não se ganha, obviamente que o treinador está sempre em causa e há a contestação, quando se ganha, obviamente são os mesmos que elevam o trabalho dos atletas e tudo mais. Por isso é uma situação, é o futebol, é normal.